Chama Força Chama Força Chama Força Chama Força Chama Força Então vamos que zombar Então vamos que zombar O sistema não dominar Eu não posso nem andar do jeito que eu quero Eu não posso me vestir do jeito que eu quero Olham assim pra mim, tipo fala sério Sou vigiado, 24 horas, nota zero Poxa, tá pensando o que? Liberdade, desunitado Sou ser humano e gosto de andar lagado Eu não sou otário, também não sou obrigado Sou favela sim, eu chego invadindo o espaço Tá preocupado? Então toma na sua cara Esse seu preconceito, pra mim não está desenenado Tem na minha calça, minha camisa, meu boné, meu tênis A gente anda do jeito que a gente quer e entende Se não entendeu, é problema seu Não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu Agora vem mesmo, só faltava essa Me olha o dos pês, a cabeça só pensou no mesmo Então vamos que zombar Então vamos que zombar O sistema não dominar Então vamos que zombar Então vamos que zombar Então vamos que zombar O sistema não dominar Vai que essa moda pega, se já pegou o vício Sistema racista, preconceituoso Vai que cola de novo Se já colou essa parada de esquiada É só observar seu moço É chupo grosso Eu observo as coisas Quando eu ando no shopping Vejo que minha presença não é tão boa Indignação em cor Eu não queria que fosse assim É claro que essa atitude faz muito mal pra mim E saquei o quê Que me tratam assim Então se mantem Se eu se divido Não é por aí Ai quem dera Se fosse ao contrário Pra vocês se tirem na pele Eu quero ser rejeitado A gente vê cada uma Eu sou favela moleque Então fica na sua Nossa realidade é Crua e crua Como dá pra crer Mudar minha vida Pra agradar você Então vamos que zombar Então vamos que zombar O sistema não dominar Então vamos que zombar Então vamos que zombar Então vamos que zombar O sistema não dominar Então vamos que zombar Eita meu Deus do céu Fazer o que né A gente só tem que zombar mesmo Tirar onda mesmo Nosso jeito de ser Meu jeito de vestir É esse Como é mudar não Gosta assim Nascer aqui Tchau Amém